Olá meus queridos amigos e amigas do YouTube, que prazer ter vocês aqui comigo novamente. Hoje estou trazendo aqui as moedas do real, todas as moedas feitas em cupro níquel, tá? As 3 de 50 centavos, a de 98, a de 2000 e 2001. A 50 centavos de 99, não houve tiragem de 99 de 50 centavos, então não procure a de 99 que não teve. Foi 98, 2000 e 2001. A de 1 real teve a de 98, tá? E a de 99. A de 2000 não saiu nem de cupro níquel, nem da normal. E aqui, eu botei as duas moedas de 98, que isso aqui foi a normal, isso aqui foi a moeda normal, olha só. Moeda normal de 98, tá? 98. E essa aqui também é de 98, aqui ó. Olha lá, 1998, só que isso aqui foi a moeda comemorativa, tá? Aí está aqui. Declaração Universal dos Direitos Humanos, os 50 anos dos Direitos Humanos, ok? Eu vou falar sobre todas elas, lembrando que essas moedas, no caso essas 3, cupro níquel, essa aqui é cupro níquel, o núcleo e a alpaca ao redor. Então, eu vou passar o ímã aqui, ó. Essas moedas não pegam ímã, ó. Essas moedas, elas não pegam ímã. Agora, eu vou mostrar essa aqui de 50 centavos normal, ó. Ó, vou botar aqui de 50 centavos normal. De aço. Aqui, ó. Agarrou o ímã. Vou botar de 1 real normal, tá? Aqui, ó. De 1 real normal. Escorregou aqui. Então, aqui, ó. De 1 real normal, ó. Ó. Pega ímã. Ok? Então, a diferença é essa. E outra diferença, por que essas moedas têm valor diferenciado? E, preferencialmente, que a gente guardou uma flor de cunho. A flor de cunho vale muito mais. Por quê? A diferença é muito grande. Porque essas moedas aqui, o cupro níquel, ele gasta muito mais rapidamente do que o aço. Tá? É um material menos resistente, porém mais caro. Tá? Então, eu vou mostrar aqui no catálogo atualizado. Os valores e a quantidade de cunhagem. Porque, além de saber os valores, é importante que você saiba a quantidade de cunhagem de cada uma. Antes, eu queria agradecer a todos vocês. Cheguei a 32 mil inscritos. Obrigado a todos vocês, de coração. O canal vai fazer aí um ano em junho. E chegamos muito rápido nisso aí. Isso aí, pra mim, é muito gratificante. Você que tá chegando agora também, vem fazer parte desse time. Se inscreva no canal e ative o sininho pra receber a notificação de todos os vídeos. Vou dar um pause aqui e vou mostrar o catálogo. Então tá aqui, o catálogo de moedas de 2020. Vou abrir aqui, ó. Moedas de 50 centavos. Então, ó. De 98, tá? Aqui é a quantidade de cunhagem. Ó, de 98 tem isso aqui, ó. Brasil duplo. Ou seja, a batida dupla na palavra Brasil e a data dupla também. Então vocês veem a diferença. Uma normal, né? Vale isso aqui, ó. 45 reais flor de cunho. Ela tem 24 milhões e 900 mil a tiragem. A de 2 mil, né? Apenas 14 milhões e 912 mil. Então uma flor de cunho tá valendo 130 reais. Soberba 25. MBC pouquinho. Então tem a diferença muito grande de MBC pra flor de cunho. Então a outra aqui, ó. 14 milhões e 735 mil. Foi a de mais baixa cunhagem, foi essa de 2001, ó. Vale 150 reais uma flor de cunho. Vou falar pras moedas de 98 aqui, ó. Já é de 1 real aqui, ó. De 98, tá vendo? Teve 18 milhões de cunhagem. Muita gente fala que é de 98 e é a mais baixa cunhagem. Não é. A mais baixa cunhagem é a de 99. Tanto é a diferença de valor aqui, ó. 18 milhões. Isso aqui é apenas 3.840.000. Então vale 300 reais uma moeda de 99 flor de cunho. Por último aqui, a dos direitos humanos de 98. Ela teve apenas 600 mil unidades. O valor dela, ó. 200 reais MBC, 300, Soberba 600, uma flor de cunho. Lembrando que no catálogo Vieira, aqui a de 98, ela mostra também reverso horizontal. Vale a 1 MBC 100 reais, 120 de Soberba e 150, uma flor de cunho. Então eu estou aqui para fechar o vídeo. Lembrando mais uma vez, ó. Que essas moedas não pegam imã. Tá vendo? Elas não pegam imã. As outras todas elas pegam. E muita gente na época jogou fora o que achou que essas moedas fossem falsas. Porque elas têm a cor, o brilho diferente, né? É totalmente diferente. A cor, tá vendo? Olha a diferença delas. A de aço para essas daí. Ok? Então, obrigado a todos pela atenção dispensada. Vamos todos cuidar da saúde, fortalecer a imunidade. Para se proteger desse vírus. Não vamos subestimar esse vírus. Para vocês que são jovens aí, que demonstram a saúde perfeita. Vamos tomar cuidado. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, amigos.